Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês as minhas paletas de maquiagem Mais de uma pessoa já me pediu pra mostrar Eu não tenho muitas, apesar de trabalhar com isso Porque eu acho que maquiagem não é um item pra você ficar colecionando Até porque tem validade, né? E dinheiro não é capim, né? Ui! Jesus! Acabei de quebrar uma aqui Eita merda! Começando por essas duas aqui Que são da marca Belly Angel Essas duas paletas vieram na minha maleta de maquiagem Vieram de brinde Essa daqui de cima eu nunca nem usei E ela vem com dois blushes e vem com essas sombras coloridas É o modelo... Não vem modelo aqui, que eu não tô vendo E essa daqui eu já usei Até essa sombra aqui, ó Daqui até aqui Eu uso Daqui pra cá, não Já vi muita gente falando bem dessa paleta Apesar dela ser de uma marca baratinha As sombras são pigmentadas sim Eu vou passar a mão só em uma aqui Senão depois eu vou ficar sem dedo Aqui, ó Só que eu sou aquela pessoa que tá sempre usando a mesma paleta As mesmas sombras Então eu não costumo variar muito, assim Até porque fica tudo numa caixa Aí eu tenho preguiça de pegar Também tenho essa paleta pequenininha aqui, ó Da Jasmine Essa daqui foi R$10,00 Em uma lojinha de bijuteria E eu comprei essa paleta aqui porque As cores são muito bonitas E é a tal paleta 3D, né Que as sombras são hiperpigmentadas O ruim é que tem brilho Então não dá pra você esfumar o olho Eu tenho essa paleta aqui pequenininha, ó Que eu acabei de quebrar Da Fenza Ela também veio na minha maleta de maquiagem Como brinde Como vocês estão vendo São só de sombras Verdes e amarelas São sombras 3D também Como vocês sabem As sombras da Fenza são super pigmentadas Essas daqui não são diferentes Eu tenho essa daqui da Miss Rose Miss Rose, Rose, não sei Que é uma paleta cartonada, ó Eu gosto muito de paleta assim Acho bonitinho Ela vem com espelho E aqui tem essas sombras que eu não uso Que não são pigmentadas Olha esse preto aqui Ele é muito meia boca Olha aqui E esse branco aqui que eu também não uso Que não é pigmentado Então essa primeira fileira aqui Eu não costumo usar E essa de baixo Que são sombras neutras Que é um marrom café É um chocolate ao leite A fome tá batendo aqui, ó Que eu só tô lembrando de comida Não é nem marrom café isso daqui É um marrom telha Vermelhado Vem marrom rosado Essas daqui eu costumo usar bastante E essa paleta custou por volta de uns 25 reais Por aí Eu tenho essa paleta aqui Da China Do AliExpress Como vocês estão vendo É uma paleta de sombras neutras Algumas pessoas já me perguntaram de onde ela é Então ela é do AliExpress Nem todas as sombras dessa paleta São pigmentadas Por exemplo O preto dela Não é um dos pretos mais pigmentados Que eu já vi, ó Tem algumas sombras aqui Que são cintilantes Só que a sombra é meio dura, sabe? Aquela sombra que você tem que esfregar Pra aparecer Então essa paleta me decepcionou um pouco Quando ela chegou Porém eu consigo salvá-la Porque eu uso com corretivo Eu passo base de sombras Então eu uso ela tranquilamente Porém já tá avisado pra quem quiser comprar Eu não lembro quanto ela custou Porque já tem um tempinho que eu comprei Mas na época que eu comprei Ela deve ter custado uns 30 reais Por aí Agora deve tá mais caro Eu tenho essa daqui também Que é da China E essa eu não comprei Eu não sei como que essa paleta chegou aqui em casa Eu acho que o vendedor mandou errado Alguma coisa Alguma confusão aconteceu lá Porque eu não lembro de ter comprado essa paleta Vou botar assim pra não aparecer o espelho Ela vem com essas sombras Aí vem verde Uma pancada de sombra verde Que a gente quase não usa Esses rosas que eu também não uso Essas daqui que eu uso mais Vem blushes E um contorno e iluminador Não faço ideia do preço dessa paleta aqui Não sei Ela é a paleta de 78 cores Outra paleta que eu tenho aqui Mas que eu vou dar também Essa paleta também veio na minha maleta A maioria das paletas que eu tenho Foi porque veio na minha maleta de maquiadora E aqui ela parece um livro É a paleta da Fenza Que vem com esse espelho enorme Ali E ela vem com esses duos Tem dois duos que são iguais Não sei porquê Vem dez batons Dois pós E dois blushes Como vocês sabem As sombras da Fenza também Eu já falei né Já falei As sombras da Fenza são pigmentadas Não sei preço dessa paleta Eu vou passar o dedo aqui pra vocês verem Eu nunca nem usei essa paleta na minha vida Olha aqui Como é que são pigmentadas Talvez não esteja tão forte Porque eu tô com uma iluminação bem forte assim no meu rosto Aí tira um pouco da intensidade das cores Essa paleta aqui eu vou dar pra alguém com certeza Que ela é muito grande Ocupa muito espaço aqui Outra paleta que eu tenho é essa daqui Da Louis Ansi Ela custou 50 reais É um modelo de paleta diferente Eu nunca vi por aí vendendo Ela tem esse espelhão aqui E essas sombras ó São bem diferentes né Não são sombras 3D Elas são bem pigmentadas também E não são mates também Elas tem uma cintilância Mas não chega a ser aquele 3D das sombras da Fenza Sabe Eu vou passar o dedo pra vocês verem Olha aqui São bem fortes também Eu nunca usei essa paleta Comprei e não usei É muita falta de vergonha na minha cara Aí eu faço assim ó E daí aqui eu tenho blushes e iluminadores Tenho 3 batons e tenho 2 sombras cremosas com glitter Mas é aquela sombra que você passa a mela sua pálpebra toda E não sai o glitter Os blushes dela também são bem pigmentados Vou mostrar pra vocês Aqui ó Essa daqui também é uma paleta que com certeza eu vou dar pra alguém Tenho essa paleta aqui Que é da Katarina e Rio Que todo mundo tá cansado de ver aqui no canal Que é a paleta que eu mais uso A única coisa que me irrita é essa capa de CD Porém a gente pode se quebrar Catar de outro CD em casa E essa parte sai Então é bem prático pra quem é maquiador Porque cabe na mão né Naquele negócio enorme Ela vem com uma grande variedade de cores Então dá pra você fazer vários tipos de maquiagens As sombras nem se fala né São super pigmentadas E são sombras mate e com brilho Com cintilância quer dizer Essa paleta aqui ela custa em torno de 80 a 100 e poucos reais Depende da loja E quando a minha acabar com certeza eu vou comprar outra Por último eu tenho a minha paleta da China também Que é a minha paleta de 120 cores que eu já mostrei aqui E essa daqui eu uso bastante também Ela vem com essa bandeja aqui Que é com sombras neutras Sombras mais sobras E vem com essa daqui Que são só sombras coloridas E mais chamativas Eu gosto muito dessa paleta Porque ela não é igual A que Aqueles modelos A e B Que são sombras super neons Super coloridas Então essa paleta me ajuda muito Quando eu vou maquiar alguém Tem vários tons de marrom aqui E tem um preto muito lindo aqui embaixo Não sei se está dando para vocês verem Mas é um preto muito lindo com glitter Vem até 4 pretos Porque preto é uma cor que a gente usa bastante Eu acho que foi por isso que eles botaram Uma grande quantidade E essa paleta aqui na época que eu comprei Ela foi Não foi mais que 40 reais Só que agora Eu já procurei no AliExpress Ela está quase 100 reais Para quem quer saber Essa daqui é o modelo 3 Ou o modelo C No Brasil também vende Essa paleta Só que é muito mais cara Tipo 200 reais 200 e pouco O vendedor que me enviou essa paleta Ele embalou muito bem Não veio com uma sombra quebrada Eu fiquei chocada Como vocês estão vendo Eu não tenho muitas paletas Não tenho naked Não tenho paleta da Urban Decay Não tenho nada disso Eu acho que é mais vantajoso Você comprar sombras unitárias Ou duos Porque geralmente Quando você compra uma paleta assim Que vem muitas cores Você não usa a maioria Então é dinheiro jogado no lixo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de clicar em gostei Se ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo